A gente tem um achismo de que essa galera ganha mal. Esse é o achismo que a gente tem. Mas depende com quem você trabalha. Depende com quem trabalha. Entendeu? Porque você trabalha com uma empresa séria, o cara vai querer pagar bem porque ele vai querer entregar. Eu sempre olhei pro Gugu e falei que eu achava o Gugu o melhor mestre de obra do Brasil, porque o Gugu fazia a casa em dois dias. Tem umas paradas assim, né? Tipo, o cara entrega a casa em três dias. Luciano Huck. Luciano Huck, não sei o quê. Isso daí é possível você fazer? Porque, cara, eu olho às vezes uma obra, demora um mês, dois meses. Como é que esses caras fazem pra fazer uma coisa? É muito rápido, né? Não é só um cara, é vários caras de vários setores, né? É uma equipe pra levantar a parede, outro porreço de telhado, outro porreço de chão. É uma coisa que é impossível, né? Tem muita grana por trás. Coisas de um... É, isso aí. Coisas de um... 15, 20 dias, deixa a casa pronta. Dá pra fazer uma casa... E o material de hoje em dia é muito fácil, né, Maurício? Tá tudo... Não é igual antigamente, né? Que era só areia e cimento, né? Agora já tem uma retoneira. Você faz uma parede com drywall. Você tem uma placa também na parede, você vai lá... E como é que você se atualiza sobre as coisas novas que surgem? Porque, tipo, antigamente não tinha drywall. Como é que você... Aí a gente vai pegando com quem sabe. Se eu não sei fazer, aí eu chamo o cara pra fazer pra mim, mas eu tô junto. Existe curso de pedreiro do tipo... Tem. Tem? Tem na internet um cara que fala, galera, vou ensinar vocês a montar uma parede arrasta. Tem. Tem. Tem só muito que tem. Ferragem, fundação, parede, elétrica. Que louco. Tudo. Quer aprender? Pô, eu gostaria, pô. Eu preciso aprender, eu não sei nada. É uma parada que eu sou extremamente nulo. É bom, pô. Você que faz as obras na tua casa também? Sim. Inclusive eu tô começando na minha casa. Ahn? Porque eu pago aluguel, entendeu? Mas você tá começando a sua casa do zero? Do zero. Você é tipo aqueles indianos que fica fazendo... Você já viu esses indianos? Você já viu esses vídeos do indiano? Esse indiano é fera. Você já viu esses vídeos do indiano? Tá ligado o que eu tô falando? Que ele faz com a areia assim? Ele descalça, né? É. Ele não precisa de nada. Me explica, o que você acha desse maluco? É gênio. É dom. Gênio. Gênio. Já pensou? Mas esse vídeo bom entre vocês... O indiano hoje ele fez uma banheira. Não, é difícil. É difícil, Maurício. Porque a gente não... Eu, assim, eu não sou muito viciado em estar olhando ali. Só quando eu chego em casa, tomo banho, eu deito, aí eu vou lá. Inclusive eu tava até te vendo esses dias. Aí... Hum... Às vezes que começa a ver o vídeo, aí dá sono. Tudo que você viu o dia inteiro. É, cara. Cansa muito essa profissão. É, cansa pra caramba. Por isso que vocês comem que nem um... Porra, um pedreiro, né? Vocês comem pra caralho porque gasta muita energia. Né? E tem uma parada que eu acho assim... É... Há um achismo que todo pedreiro ele é muito forte pra caramba. Você se... Porque assim, a gente tá vendo aqui. Puta barrigão. Tá foda, hein? Vou falar que tua esposa tá aqui. Tá errado isso daqui. Sei, veja. É, tá comendo mais do que... Vamos tomar cuidado. Mas assim... É... Você... Por você... Sei lá... Por mais que você esteja um corpo zoado... Você... Por mais que você esteja assim... Você é um cara muito forte pra fazer algumas coisas assim... Que você estabeleceu na tua vida. Tipo, você levanta a coisa pra caramba. Ou você já tá começando a falar... Oh, tô cansado. Não consigo mais levantar o que eu levantava há 10 anos atrás, não. Então... É... O corpo vai ficando velho... Você vai sentindo. A carcaça não vai aguentando não, filho. Sabe... Eu tenho uma história... Eu... Eu... Uma vez eu fui fazer crossfit. Ai, pai, para. Ouvi isso. Crossfit? Crossfit. Ouvi isso. Rodentos, ouvi isso. Eu fui fazer crossfit. Foi com calcinha de leica? É a nossa verdadeira? E com a pistana. Aí... Ô, Viviado. Aí eu tô fazendo crossfit. O que que é o crossfit? Você... Porra. O crossfit... Era em frente a uma... Tinha uma obra. Acontecendo... E os pedreiros levam pra gente falando... Vai tomar no cu. Vocês estão fazendo o que eu tô fazendo. Pagando. Eu tô ganhando. Tipo, os pedreiros eram muito mais inteligentes. Porque o crossfit, de certa forma... Tu pega um negócio, joga pra cá. Eu tava praticamente montando a academia. Pinta. Caralho. Pra mim, o crossfit devia ser isso, cara. Você podia pegar os crossfiteiros pra fazer apartamentos, prédios pelo Brasil. São os novos construtores. E eu olhava praquilo e falava... Maluco, como vocês se cansam pra caralho fazendo isso daí? Tem dia que você tá, assim, muito cansado a ponto de não conseguir mais andar. Como é que é isso daí? O que que mais cansa numa obra? Movimentação. Você se movimentar. Subir, desce, pega um tijolo. Escada, escada praticamente, né? Escada de madeira, né? Que você tem que subir 4, 5 degraus lá. Ficar lá em cima por duas horas. Pra fazer um serviço desse tamanhozinho, assim. Tem um balde de massa lá, você fica lá pendurado. Fazer as quinas, né? Você sabe, as quinas. As paredes, né? Isso aí é o que mais cansa. Fala aí. É que pescador tem muita fama de ser mentiroso, né? Sim. Também existe pedreiro mentiroso. Pra caramba, puta que pariu. 5 metros em 2 horas, não sei o quê. Coloquei 2 mil tijolos num dia. Quanto? 2 mil. 2 mil e um dia? 3 mil. Aí o outro vem que falha 3, o outro fala... Aí tu vai na obra com o cara trabalhando, chega lá, não tem nem 100. Qual foi a maior merda que você já fez? Pra você aprender, você fez merda. Pra caramba. Até hoje a gente faz. Você confia no serviço, acaba fazendo merda. Mas você é sincero? Ou você deixa, tipo... Ah, ninguém viu. Eu fiz a reforma da casa da mulher, a mulher mandou o cara se mudar, alugou a casa e tal. Quando foi ligar a pia, cadê a água da pia? Eu esqueci de ligar o cano lá embaixo, tive que quebrar o piso novo e emendar. Puta merda. É normal errar pra caralho? Todo pedreiro vai ter uma falha, porque é muita coisa pra fazer e aí você acaba esquecendo. Você não tem uma coisa de, sei lá, um checklist? Como é que funciona? É tudo na mente, né? Eu, assim, eu agendo hoje na minha mente o que eu vou fazer amanhã. Sempre assim. Porque senão você chega na hora e fica perdido, né? Sim, sim. E o mestre de obra às vezes fala, ó, tem que fazer isso daqui. Aí você começa a fazer uma coisa e não termina, começa a fazer outra e não termina, começa a fazer outra e não termina. Aí daqui a pouco o tempo passa, né? O prazo vai acabando. E você vai se fuder com o cliente depois. Entendi. Qual foi a maior merda que você fez? A maior merda que você falou, puta que pariu, fiz uma escada ao contrário, sabe essas merdas? Não, nunca aconteceu isso comigo não, graças a Deus não. Mas já teve alguma burrada tua que você falou, puta, como eu fui cabaço? Batei o martelo no dedo do cara, alguma merda assim? Não, no meu sim, do cara não. Você já feriu o quê? Lá no Rio eu juntei o martelo no dedo, aí eu com raiva peguei o martelo, joguei na parede. Aí peguei o carro e fui pra praia tomar banho. E o dono da obra comigo, tá? Ele do meu lado lá, rindo pra caramba, calma. Aí ele fazia, calma, calma. Aí chama Tataca, chama comigo Tataca. O dono da casa. É, é, o Rabi. Inclusive quando eu vou pro Rio eu vou pra casa dele. Aham. Aí ele, calma Tataca, calma, isso vai passar, não adianta se estressar. Calma aí, eu bravo pra caramba, vamos tomar cerveja nesse cara agora. Por isso que eu falo pra você, eu gosto de fazer as coisas, ganhar o cliente e o amigo. Porque se fosse outro tipo de pessoa, você não vai trabalhar não? Aí ele foi pra praia comigo. Sim, sim. Entendeu? Entende, né? Porque o cara, eu trabalhava segunda a sexta na outra obra. E sábado e domingo na obra dele. Entendi. Mas assim, tu tem histórias de pessoas, já que você não tem muita merda, quais histórias de merda que você já ouviu de amigo teu que já fez? Você já ouviu histórias assim, tipo, curiosas, do cara que cagou tudo e falou puta que pariu, tive que fazer a casa inteira de novo, telhado sempre dá merda, qual lugar que dá mais merda sempre? Tem um amigo meu que ele fez uma cagada que até hoje eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, profissional, mais de 30 anos. Ele colocou o vaso quase no meio do banheiro. E a porta não fecha? Não, ele colocou o vaso, colocou a pia, e quando foi fechar a porta... O que você acha aqui? Por que a pessoa erra assim? Sei lá. Não dá pra entender. Deve estar brigado com a mulher, sei lá, do mil fora. Cara profissional, Maurício. Como é que você consegue fazer o principal, cara? Colocar o vaso quase um palmo assim da parede. Você tem medo ainda hoje de fazer obra assim do tipo, puta, vou cagar... Tipo, esse cliente vai ser pau no cu comigo. Tem uma coisa assim ou você... Não, já tenho confiança. Quando a indicação é complicado a gente entender como é que... Como é que é a pessoa, né? Eu já levei vários calotes de indicação. Como assim? Fazer o serviço e não receber. Ah, eu queria falar disso. Sim, isso é o mais que tem. O bom é porque a gente pega duas, três obras igual eu tava te falando. Você pega uma obra pequenininha, você parcela pro cliente pra ele poder te pagar e você poder sair pra poder trabalhar em outra obra. Você ganha dos dois lados, entendeu? Só que aí você adianta a obra de um e adianta a obra do outro. Aí um fica sobrando. Aí um fica sobrando. Aí esse que fica sobrando não te paga. Ah, você tá demorando, não vou te pagar também. É, mas...